Vamos começar, vamos falar de A Chegada, filme que vocês pediram que eu assistisse, eu já tinha visto na época do lançamento, agora eu assisti de novo e eu fiquei chorando em posição fetal no escuro por três horas. Só pra contextualizar, A Chegada é um filme de 2016, dirigido por Denis Villeneuve, inclusive eu acho que é a partir desse filme que ele ficou mais famosinho, né? Daí ele foi chamado pra dirigir a continuação do Blade Runner, que é uma porcaria, e agora os Duna. E inclusive o Sr. Villeneuve já andou dando umas entrevistas, um tanto biscoiteiro, dizendo que gosta de Batman. Cara, diretor de cinema quando dá entrevista falando isso, não é por acaso. A Chegada foi um filme muito bem comentado durante o seu período nos cinemas, é um filme que, assim, eu acho que caminha para ser um cult movie. Ele é uma adaptação do conto História da Sua Vida, de Ted Chiang, que eu abri aqui pra ler antes dessa live, mas na correria não consegui, vou ler depois. Dizem que é lindo e tal, enfim, depois eu vou ler essa parte, vou deixar a desejar aqui pra gente comentar. Mas voltando pro filme, ele tem como protagonista a Amy Adams, que é uma atriz que eu acho, que eu gosto, eu acho boa essa atriz. E, coitada, né? Foi fazer a Lois Lane pro Snyder, aí faz sempre a mesma cara, com as mesmas, enfim, a gente tem que pagar as contas, né? Coitada da Amy Adams tendo que fazer a Lois Lane. E também, tô ali junto com ela, o Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, e o Forrest Whitaker, que é um ator que sempre manda bem. Eu posso dar aqui uma descrição longa sobre o que é A Chegada, mas eu acho que eu posso começar por algo que alguém falou no Twitter, que eu achei maravilhoso, que sintetiza o filme. Que é o seguinte, alienígenas vindo dos confins do universo pra trazer a palavra de Nietzsche. É isso, A Chegada. Fim, pronto, podemos falar de outro filme já, tá explicado. Mas falando sério, vamos focar no filme, assim, por que a palavra de Nietzsche, enfim. A Chegada é uma ficção científica sobre, mais uma vez, alienígenas parando no nosso quintal. Só que, dessa vez, o diferencial tem a ver com a ênfase na protagonista, porque ela tem todo um drama de uma filha que morreu jovem por uma doença bastante rara. E tem também o fato de que ela é uma linguista, de modo que a ênfase sobre a compreensão dos alienígenas não tá tanto nessa coisa militaresca, embora ela tá ali no meio de uma operação militar, mas não é aquela coisa, assim, clichê de filme de invasão alienígena, sabe? Assim, mapinhas e pontos de ataque e lugares de luta, sabe? É quase um anti-independência day. Enquanto independência day são pessoas lutando bravamente contra os alienígenas, mostrando a força do povo dos Estados Unidos. No caso do A Chegada, o que a gente vê, na verdade, é uma melancolia profunda dos protagonistas e o esforço dessa mulher, dessa linguista, de conseguir entender os alienígenas, de estabelecer algum tipo de comunicação com eles. Para variar, o filme vilaniza chineses e russos. Sim, mas ele também se redime, né? E depois, no final das contas, quem salva o dia é um general chinês, de certa maneira, né? Quer dizer, quem salva o dia é americano, é a linguista americana. Mas o general chinês, ele é ele que resolve a parada. Os ETs são acessórios para viabilizar o drama. Poderia ser qualquer outro meio de prever um futuro determinista. Tá, pera lá. Vamos com calma aí nos spoilers. Então, eu acho que aí começa o que esse filme tem de genial, tá? O prólogo dele é a gente conhecendo a convivência ali dessa pesquisadora com a sua filha. E, cara, assim, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vi esse filme a primeira vez lá quando ele saiu, em 2016. Na verdade, eu não lembro de ter visto o cinema, então eu devo ter visto quando chegou em algum streaming da vida no ano seguinte. Então, em 2017, eu vi esse filme. Eu ainda não era pai. Então, foi um filme que eu gostei, gostei bastante, mas ele não teve uma pegada afetiva comigo. Não teve. Agora, eu fui rever para fazer essa maldita live. Vocês pediram que eu visse essa merda. E eu falo essa merda, não porque o filme seja ruim, mas porque... Ah, e agora eu fiquei mal. Para um caralho. Primeiro que agora eu sou pai, então o drama da personagem tem outra dimensão, completamente diferente. Mas também tem um fator pessoal que eu preciso comentar aqui, porque isso vai, obviamente, interferir na minha análise. É uma coisa que eu sempre falo aqui, a objetividade da crítica está em a gente considerar a subjetividade. A gente saber apontar e não ter, inclusive, medo, não ter pudores de dizer, olha, tem aqui uma questão de subjetividade envolvida. Que tem a ver com o fato de que uma amiga minha, muito querida, amiga de adolescência, morreu durante a pandemia. Ela descobriu um câncer, um câncer, assim, fulminante. E ela tinha um filho, mais ou menos da idade da minha filha. Então, além de ser uma amiga, era quase um espelho. Num universo paralelo, a gente casou, teve filhos, porque a gente se dava muito bem, a gente se gostava quando a gente era adolescente. Então, era uma pessoa que eu tinha muito carinho. E ela estava com câncer, eu não sabia o quão grave era. E aí, um dia, chamei ela. Um dia, eu puxei o papo ali, vi que ela estava no Instagram e tal. Comecei a conversar com ela no privado. Pentei, como é que tu tá? E daí, ela falou, eu vou morrer. Eu tenho mais uns dois meses de vida. E aí, teve uma conversa que foi foda. Ali teve uma conversa que, até hoje, eu tenho o histórico da conversa e eu não tenho coragem de reler. Não consigo. Mas ali, foi uma conversa que bate muito com o que o filme traz. O filme é chegado atrás. Porque quando eu falei de alienígenas trazendo a palavra de Nietzsche, é porque tem um conceito do Nietzsche, muito importante, chamado amor fati, amor ao destino, amor ao fardo, amor à tragédia. Porque a filosofia do Nietzsche, ela é, às vezes, muito complicada para o senso comum. Porque o Nietzsche fala que a gente deve amar a dor. E quando ele fala isso, é porque ele tá, acima de tudo, conclamando um elogio à vida. Só que não é um elogio da vida boa, da vida romântica, da vida que tudo é lindo e maravilhoso. Não, não. A vida, ela é com muito sofrimento. Mas é impressionante como, no sofrimento, você consegue dançar, né? E isso é uma alegoria que tem uma explicação bastante material. Brasil é um país desigual pra cacete. Brasil é um país miserável. E esse país faz carnaval. Nesse país, comunidades pobres dançam. E isso é uma coisa que faz todo sentido, assim, quando você pensa sobre essa capacidade que a gente tem de amar o nosso próprio fardo. Isso não quer dizer aceitá-lo sem, com isso, querer mudar. O pessoal, às vezes, confunde isso com uma certa resignação ou comundismo. Não tem nada a ver. Você pode continuar querendo transformar a sua vida, querendo buscar formas de fugir ao sofrimento. O próprio Nietzsche, que era um homem do 8, vivia atrás de medicação pra aliviar as dores que ele sentia. Então não tem nada a ver, assim, com essa coisa de, ah, não, como eu gosto de sofrer. Não, mas de entender, inclusive, que essa jornada, essa busca, ela faz parte da vida. E uma vez sendo parte da vida, ela também tá na dança, sabe? Então, assim, esse amar o destino, esse amar, inclusive, a sua própria impotência, as suas próprias limitações, essa é uma espécie de dizer sim sem reservas à vida, dizer um sim sem reservas a você, inclusive considerando o que a gente tem, às vezes, de mais falho, isso é muito difícil. Você está assistindo a um corte de uma live exclusiva para os apoiadores e membros do quadrinhos na sarjeta. Então, caso você queira debater comigo filmes que ninguém mais dá bola, se torne um apoiador, pô. Além disso, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante. E o A Chegada, eu acho que ele consegue traduzir de maneira poética isso muito bem. Primeiro, vamos lá, independente de trama, ele tem uma imagem recorrente que eu gosto muito, que é um panorama. Tem ali a varanda da protagonista, né, que ela tem uma casa muito bonita, de janelas de vidro, o que dá para um bosque, um riozinho, um lago, sei lá. E tem muitos enquadramentos que ficam mostrando esse espaço ali da sala e a gente, às vezes, não se situa bem direito em que momento está, né? Em que época da vida dela está passando aquilo, mas aquela imagem fica, né? Aquele panorama. E aí, esse panorama se repete porque depois, quando ela é chamada para conversar com os alienígenas, quando o governo dos Estados Unidos chama ela para ela fazer parte dessa operação-tarefa para tentar entender o que os alienígenas falam, o que eles querem, de novo, a varanda dela ali, né? Aquele aquário ali onde ela está com os ETs. Ou seja, o filme repete, né? É aquilo que a gente chama de motivo na arte, né? Os motivos se repetem. E é interessante esse motivo porque ele é um panorama, né? Então, assim, basicamente, lembrando até porque o conto original é a história da sua vida, então aqui, basicamente, o que o filme está brincando é de que, a partir desses panoramas, você vê a história da vida de alguém. Aqui, então, tem muito de metalinguagem. Isso que já faz o filme ser interessante. Pensar o panorama como algo que revela a vida de alguém é falar do próprio cinema. Os cinemas, com as suas janelas, via de regra, em formato horizontal, são grandes panoramas falando da vida de alguém. E aí, a boa sacada do filme tem a ver com esse prólogo que, como eu disse, agora, nas condições em que eu vivo, a partir das experiências que eu tive, ela pesou muito para mim. Então, você acompanha ali a doutora Louise Banks, ela é mãe, ela tem a sua bebezinha, a menina vai crescendo. Tem uma coisa ali que eu achei tão... Assim, sério, aquilo ali já no começo do filme me deu um coice, porque é aquele momento que ela está vestidinha de cowboy, e ela está toda faceirinha, vestida ridícula. E, de novo, quando eu não tinha filhos, essa cena era só mais uma cena, às vezes, talvez, até meio piegas para mostrar a criança bonitinha. Mas hoje eu entendo, cara, quem convive com criança, é fascinante ver em criança a alegria que elas têm de se fantasiar. Eu vou falar um negócio que vai dar polêmica, mas... Toda criança é um alegre travesti. Toda criança é um alegre travesti. Ela adora, crianças adoram se fantasiar, se vestir, botar adereço. Então, aquele momento ali que ela está toda felizinha de cowboy, cara, aquilo ali, ainda mais depois de saber como é que o filme vai acabar, aquilo ali é uma porrada. A gente vai vendo essa menina se torna adolescente, e daí surge uma doença não conhecida. Tem gente até que especula que essa doença tem a ver com os alienígenas, enfim. Ela morre adolescente, tem aquela cena pesada da mãe deitando com a filha ali, adolescente, já sem cabelo e tal. Essa imagem, que é uma imagem de câncer. E ela acompanhando, e tu cria rimas visuais, né? Aquela mãe do lado do bebê, depois aquela mãe do lado da filha morrendo, né? Cara, é só isso que começa a ser pesado. E tem a trilha sonora, que é do Johan Johansson, que é muito boa. Porém, a música que serve para o prólogo e para o epílogo do filme é do Max Richter, que o nome da música é On the Nature of Daylight, Sobre a Natureza da Luz do Dia, que é uma música triste, triste, triste. Mas é linda, 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 linda essa música. E é uma música que tem um contexto. Ela não é uma música para filme, né? Foi um álbum que o Max Richter fez. Se eu não me engano, ele lançou ali por volta do ano... Ah, eu não lembro agora exatamente o ano que saiu, mas ela tem uns 10 anos a mais do que o próprio filme. E foi uma música que ele fez, que ele compôs, na ocasião da invasão do Iraque. Então, já é uma música antiguerra. É uma música melancólica sobre os efeitos da guerra. E é interessante isso ser usado no A Chegada, porque também é um filme antiguerra, né? Basicamente, ali, ao tempo todo, cientistas lutando para que a humanidade não se destrua e que a gente seja capaz de aceitar o diferente. Inclusive, se aceitar enquanto diferente. Aí começa a vir o amor fátil. Aí começa a vir essa aceitação do nosso próprio fardo, que é de que o ser humano é complicado, de que o ser humano briga, que o ser humano faz coisas horríveis e, ao mesmo tempo, ou por causa disso tudo, talvez, ainda assim, a gente é digno de amor, entende? Nos amamos porque somos monstros. Você que é mais eterno no início que eu, o filme, ao ter uma passagem de tempo não-linear, também se relaciona? Sim, porque ele fala muito de eterno retorno. Eu vou falar disso. Não, a Alice já sacou. Se relaciona com você de eterno retorno? Sim. Bom, voltando então. Temos esse prólogo com uma música melancólica, dela acompanhando toda a vida da filha que morreu. E aí o filme meio que começa para valer, né? Encerra prólogo. E o que acontece é que 12 naves, num formato bizarro, naves pretas, de um material desconhecido, uma forma meio de concha, aparecem em lugares aleatórios no mundo, uma delas nos Estados Unidos. Até legal essa imagem dessas naves, elas não tocam no chão, elas estão a poucos metros do chão e tu não consegue ver motor, não consegue ver nada, elas simplesmente anulam a gravidade. E, obviamente, o que acontece é que começa uma força-tarefa e é nessa que a doutora Louise Banks acaba sendo chamada. Uma coisa que chama a atenção nesse filme, ele se dedica bastante tempo sobre a linguística. Então, a personagem da Amy Adams serve muito para mostrar para a gente como é que seria, do ponto de vista científico, uma tentativa de estabelecer diálogo com uma raça alienígena que você nem entende como é que a linguagem se dá. E a maneira como eles constroem esses alienígenas no filme eu acho muito bacana, porque eles são tipo polvos, são polvos de sete tentáculos, e assim como você tem na natureza que, de fato, polvos que soltam uma certa tinta, coisa assim, ali eles também fazem isso e a partir dessa tinta que eles soltam, eles conseguem produzir signos, imagens ali que seria o equivalente a algum tipo de linguagem escrita. E aí já começa a sacada legal porque eles fazem imagens circulares, então tem todo o esforço ali da doutora Louise de conseguir entender o que eles estão falando e ao mesmo tempo ensinar para eles inglês. Então a jogada ali é meio que que é o que acontece realmente, a gente tem, isso o filme até fala, os registros que a gente tem de contato entre culturas muito diferentes umas das outras tem a ver com cada um ensinando um pouco da linguagem para o outro. Então isso é até divertido para pensar, não é que um aprende totalmente a linguagem do outro, ou seja, os dois passam a se entender naquele ponto de convergência entre as linguagens. Então, na verdade, os dois ainda têm uma dificuldade, os dois lados ainda vão ter dificuldades com a linguagem do outro, mas eles encontram um ponto de convergência onde alguma comunicação é possível, mas é uma comunicação sempre com muitos ruídos e esse é o ponto de tensão, inclusive, na história, né? Porque todo mundo está com medo desses alienígenas, o que eles estão ali, o que eles estão fazendo e não dá para entender direito o que eles falam, né? Por exemplo, tem um momento que os alienígenas, ou o ETs, tem uma hora que eles falam assim, oferecer arma, e aí pronto, né? Aí vira uma paranoia global do tipo, porra, oferecer arma, eles estão dizendo que é para a gente apontar arma para eles, eles começam a entrar numa teoria de que é para cada grupo se enfrentar, eles pararam em dois lugares no mundo, inclusive na China, inclusive na Rússia, daí os países que estavam trabalhando juntos pararam de trabalhar, então o tempo todo fica essa coisa do, tá, o que eles estão falando? Oferecer arma, mas arma, eles não dominam a nossa língua, arma pode ser ferramenta, depois até isso vai ser explicado. Enfim, isso eu já posso, né, já adiantar claramente, os alienígenas são pacíficos, eles não estão aqui para invadir a Terra, nem coisa assim, eles têm um objetivo, já vou explicar, mas, enfim, boa parte da história tem a ver com esses ruídos de comunicação, com essa dificuldade de entender a linguagem do outro, ainda mais uma linguagem de uma raça alienígena, logo, não vai bater com nada que a gente tenha na Terra. Essa escrita circular é uma sacada genial. Sim, bate com o que depois a gente vai descobrir como é que funciona a mente deles. Usar o pássaro para saber se pode respirar. É, isso é uma sacada legal, né, porque eles não sabem se tem oxigênio ali naquela câmara de contato com os alienígenas, naquele aquário, e aí o passarinho está lá para isso. É, os alienígenas são chamados de heptapodes na história, né? Já estive em um ambiente que estavam falando francês, português, inglês, holandês, na verdade, ninguém estava falando nenhuma delas. Exato, vai se criando uma linguagem bastante única. Inclusive, a gente tem essa história no Brasil, tá, gente? Antes da chegada da família real, estava surgindo uma língua bastante brasileira. Era uma mistura de tudo que tinha aqui. Era a mistura de diferentes línguas europeias, era a mistura de diferentes línguas indígenas, línguas africanas. Estava surgindo no Brasil uma língua brasileira. Aí, quando vem a família real, fugindo do Napoleão, em 1808, passa-se a criar todo um regramento para que se fale português corretamente. Nós hoje, se não fosse por isso, teríamos no Brasil uma língua muito única. Muito única. Que não teria, talvez, em nenhum outro lugar do mundo. E talvez também, não sei se a gente seria o Brasil, tá entendendo? Porque essas diferenças linguísticas tão radicais, porque eu acabasse criando também línguas muito particulares em cada região, eu também não sei até que ponto essa diferença linguística teria sido um fator para que talvez hoje o Brasil fosse uns outros 5, 6 países diferentes. Link, isso é Kini, não é? Essa ideia de tradução. Porque, se me lembro, a tradução mesmo é impossível. Esse campo comum é sempre complicado, até porque todo tradutor é um traidor, como diria Dante. Exato. A tradução, ela é sempre um processo de convergência com algo que não existe. Ou seja, a tradução não é um processo de você partir de encontro a uma outra língua, e sim de você conseguir chegar num lugar onde essas línguas se encontram. E esse lugar, ele não é material, esse lugar é abstrato. A imagem que me vem é, sei lá, tipo, por exemplo, a Terra, deixa eu fazer uma analogia para vocês entenderem mais ou menos esse conceito de tradução. A Terra, ela é um corpo sólido que tem uma gravidade muito forte, então o centro de gravidade da Terra na relação com a Lua está na própria Terra, porque a Lua é bem menor que a Terra. Mas quando você vai para o satélite que tem ali em Plutão, é Caronte, se eu não me engano, ou seja, a Lua de Plutão, ela é quase o mesmo tamanho de Plutão. Então, o eixo de... Está me faltando o vocabulário certinho, mas basicamente o que eu quero dizer é que o centro de gravidade não está em nenhum dos dois. Não está nem em Caronte nem em Plutão, porque os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho, então fica no espaço entre eles, que é o que faz eles ficarem dançando no espaço. A tradução é mais ou menos isso, nesse processo aí de Plutão com Caronte. Ou seja, a gente traduz a partir desse lugar em comum, mas é um lugar vazio, aberto, é um lugar a ser criado. Não sei se faz sentido, mas lembrei da triádica de Percy. A nave é icônica... A nave é icônica na medida em que lembra objetos naturais que transmitem uma sensação de organicidade e conexão com a natureza. Ah, sim, certamente, certamente. A semiótica dos alienígenas toda é uma coisa natureba, tipo, é uma concha, eles chamam de concha mesmo na história, eles parecem uns polvos, pitapodes, basicamente eles têm sete tentáculos só para não parecer algo que tem na Terra, porque a gente não tem aqui na Terra seres com sete membros, membros ímpares, eu acho que a gente... Quer dizer, tu conta cauda, sei lá, mas uma coisa que é bastante comum, em todos os seres vivos na Terra, é um princípio de simetria, né? É difícil, a gente não tem, tem onde eu sei, bicho que de um lado tem duas patas e do outro tem três. Então, fazer um animal com sete tentáculos já quebra uma coisa muito terraque, é uma sacada simples, mas muito boa. Estrela do Mar tem cinco, mas é simétrica, pois é, pois é. E por mais que a gente tenha as Estrelas do Mar aqui, elas têm para nós um visual bastante exótico, né? Então, assim, o filme vai nessa direção, postando nesse exotismo. Será que somos quem somos muito por causa da nossa linguagem? se o chinês fosse nosso idioma moderno, construiríamos os pensamentos de maneira diferente? Bom, aí vem, vem a sacada do filme, né? O filme trabalha com a hipótese de Sapiro Orff, que é uma hipótese que foi relativamente popular no início do século XX, ainda que se possa criticar, porque, na verdade, essa hipótese nunca foi exatamente formulada, assim, por esses dois caras e bababá, mas, enfim, a sacada é o que se chama hoje determinismo linguístico, de que, a partir da linguagem, o seu cérebro é configurado, ou seja, nós pensamos de acordo com a linguagem que nós adquirimos. Essa hipótese foi relativamente popular no século XX, mas hoje já não é tanto, embora ainda se reconheça a importância dela numa variação mais light, ou seja, dá pra dizer assim, a hipótese de Sapiro Orff restrita e restrita, hoje se aposta mais em algo mais irrestrito, ou seja, ok, a linguagem realmente condiciona bastante o nosso pensamento, tem muitos estudos no campo da ciência da linguagem apontando isso, mas, assim, a sacada, a explicação até é relativamente simples, eu vou dizer aqui de um jeito mais genérico. Nosso cérebro tem um limite, a nossa elasticidade cerebral também não é uma coisa sem fim, ou seja, existe um preset biológico que por mais que a gente tenha contato com linguagens muito diferentes, o nosso preset biológico vai ter um pedaço. A linguística cognitiva tá aí pra mostrar justamente isso. O cérebro também tem determinados modos de funcionamento que estão ali postos por condições naturais, então a linguagem ela condiciona, ela dá forma, ela dá contornos, mas ela dá contornos mediante algo que já tá ali, ela não consegue também inventar tudo do zero, ela não consegue condicionar 100% o nosso pensamento porque a nossa forma de pensar já tem também alguma coisa prévia à própria linguagem, que o cognitivismo vai dizer, né? O exato oposto seria essa, a linguagem deriva da nossa estrutura cognitiva. Eu acho que, assim, pelo que, apesar de eu ter um mestrado em ciência da linguagem, ciência da linguagem é um campo que deriva tanto pra linguística quanto pra literatura. eu fui pra literatura. Então, na área da linguística, eu tenho leituras um tanto defasadas e velhas. Mas o que eu posso dizer é que hoje o certo, o consenso é uma versão meio que, assim, meio que de convergência disso tudo, né? Ou seja, ok, tem, assim, o nosso cérebro, a priori da própria linguagem, já oferece algum tipo de determinação, mas a linguagem, como o cérebro, ele também tem muita elasticidade, né? Ou seja, o nosso cérebro, ele, ele, nossas formas de pensar, nossas formas de construir o mundo vão se moldando muito em função da linguagem. Então, a linguagem também opera essa força. Nada, nenhum, não se trata de dizer qual que é mais forte ou menos forte, qual que é mais ou menos determinante, mas são fatores que se somam pra produzir a nossa subjetividade. Essa é a questão fundamental aqui. O filme radicaliza pra um lado e funciona pra história, né? Porque o que acontece é o seguinte, os alienígenas, eles têm uma linguagem que não é linear, ela já é circular, mas, assim, os alienígenas, eles têm a capacidade de ver o futuro. E aí que tá uma sacada boa, não é que eles preveem o futuro, não é nem a questão de prever o futuro, eles vivem num estado de tempo que é de concomitância. Ou seja, o momento que você vive, você tem memórias do que você já viveu e você tem memórias do que você vai viver. Ou seja, esses alienígenas são a encarnação, na medida que eles têm carne, se a fisiologia deles dá pra se chamar de carne, mas parece ser, eles são a encarnação do conceito de eterno retorno de Nietzsche. Ou seja, a ideia de que tudo aquilo que acontece, acontece mais uma vez, por mais que nós, seres humanos, tenhamos uma percepção do tempo que é pontual, esse tempo, ele tá posto num contínuo. Isso é uma coisa que o Nietzsche tira das religiões, como o hinduísmo, o budismo e tal, e é uma coisa que tem uma implicação ética muito forte que aparece nesse Nietzsche, que é uma provocação que aparece no filme também, que é de, se você descobrisse que você estivesse condenado a repetir sempre a sua vida, você repetiria da forma igual, essa provocação que aparece, Nietzsche faz essa provocação, o filme também traz ela, porque a personagem da Amy Adams vai ter que decidir se ela quer viver igual para sempre. Enfim, seguindo nessa hipótese de Sapir o Orfe, por causa do contato com essa linguagem alienígena, a personagem da Amy Adams, a doutora Louise Banks, passa a também começar a ver o tempo a partir de uma noção não linear. E aí vem o pulo do gato desse filme, aquele prólogo de que ela teria perdido a filha, na verdade, não era um flashback, era um flashforge, ela ainda vai ter essa filha. E cara, aí o filme, o filme fica do caralho, e ele vai te largando isso aos poucos, até tem um aspecto sombrio, porque uma hora, tem uma cena que me pegou muito a primeira vez que eu vi que eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, que é quando a gente vê ali os brinquedos da criança, os brinquedos de massinha, e um dos brinquedos de massinha são os alienígenas, e aí tu fala, porra, mas peraí, essa criança já morreu, e aí tinha os bonecos alienígenas, e aí tu começa a pirar o que? Será que a mulher está delirando? Será que, sabe, tu começa, e a música é pesada, do tipo, eita porra, e assim, pra mim dá um arrepio quando tem um momento que a personagem ali da Amy Adams pega e fala assim, que é essa menina que eu não paro de ver? Porra, cara, aí tu fala, mas minha irmã é tua filha que tu perdeu? Como assim, essa menina que você não para de ver? Só que aí o filme te engana, é um flashford, cara, ela ainda vai ter essa filha. E aí agora vem a coisa que fode, porque como ela agora conseguiu desenvolver essa linguagem que é a mesma dos alienígenas, como agora ela passa a ter uma visão do tempo não linear, inclusive eles brincam com isso, ela encontra o general chinês um ano e meio depois de ter acabado o conflito, mas são os dados que ela pega com esse general chinês de um ano e meio no futuro que vai resolver o conflito no presente pra que não inicie uma guerra entre a humanidade por causa dos ETs. Enfim, ela vai começando a intercalar informações, ela faz todo um trânsito de informações, inclusive é a partir disso que ela entende que os alienígenas sabem que daqui a 3 mil anos eles vão morrer e que eles vão precisar de ajuda dos seres humanos. Então, de certa maneira, os alienígenas até sabiam que ela era escolhida. Se vocês levaram pra pensar, os alienígenas sabiam desde o começo que ela ia ser uma figura-chave, pode ver que com ela eles tratam, desde o começo eles tratam ela diferente, inclusive quando dá aquele ataque ali contra a base ali da galera que acredita em fake news, né? Sempre fake news fazendo merda, aí tem aqueles militares ali amotinados ali que acreditam numa fake e atacam um dos alienígenas matando, deixando outro vivo, coisa que parece que todos eles já sabiam, porque quando tem a bomba, um vai embora e o outro fica. Isso pra nós, galera, dá um nó na nossa cabeça, dá um nó na nossa cabeça. Isso ultrapassa o dualismo liberdade versus determinismo, não é uma coisa nem a outra. Você tem liberdade de tomar escolhas, só que a liberdade das escolhas que você toma já estão também de alguma maneira, já estão condicionando o próprio tempo que você participa. Então, assim, é determinado e ao mesmo tempo é livre, tá entendendo? Isso dá um tilt, dá um tilt nesse dualismo que a gente usa pra manter a nossa vida. Ou seja, os heptapodes leram Nietzsche e leram Nietzsche no futuro, porque fizeram contato com a humanidade, depois conheceram os livros. E uma outra coisa, onde há nesse local possibilidade de livre e arbítrio? Seria a repetição do mesmo ou do diferente? Pois é, cara, aí que dá um nó. Vários filósofos, contemporâneos, eu acho que um que eu mais menciono aqui é Deleuze, mas tem vários outros que se ocuparam muito de pensar a repetição. Bom, o próprio Nietzsche, Kierkegaard, tem outros aí que se ocuparam de pensar isso e eles costumam fazer uma diferença entre reprodução e repetição. Reprodução é quando tudo sai igual de fábrica. Eu falei isso no vídeo sobre Berserk aqui no canal. Reprodução, tudo é igual, né? Embora não seja exatamente igual. Se você for olhar em questões mínimas, cada produto que sai de uma estreia de fábrica, eles também guardam alguma diferença. Porém, a repetição é uma outra categoria. A repetição é o tornar possível mais uma vez. E quando você torna o possível mais uma vez, uma diferença nasce. Só que essa diferença, irmão, aí que tá, aí que tá, é isso que eu vou falando, vai começando a dar nó. Essa diferença, ela pode se tornar tão somente semelhança. A oportunidade de diferença pode se tornar apenas a garantia de que tudo aconteça mais uma vez, como já foi. O que há de instância da diferença é apenas a chance de mais uma vez. Mas essa chance de mais uma vez torna tudo a ser mais uma vez igual. Nossa, ela é o além-homem, o super-homem nithiano? Cara, não seria um absurdo tentar levar a leitura um pouco pra esse caminho. Não sei se dá pra dizer isso assim, sabe? Com todas as letras. Mas é um viés de leitura que, assim, é razoável, eu acho. Perto do quanto que o filme traz essa questão. o quanto que o filme é embriagado de filosofia nithiano. Isso abre uma reflexão também sobre como uma linguagem pode estruturar uma percepção da temporalidade, assim como a natureza do tempo. É, e isso existe, tá? Agora vamos falar de linguagem. Tem um clichê. Esse clichê, inclusive, nem é rigoroso. Mas assim como no filme, tem uma cena no filme que eu acho maravilhosa, que ela usa o exemplo do canguru, que era uma palavra que, na verdade, ninguém entendia. E depois ela fala, não, isso é mentira. Eu só usei pra comprovar meu ponto. Então eu vou fazer que nem ela. Eu vou usar um negócio que não é bem assim, mas serve pra comprovar meu ponto. Que é aquele famoso papo de que os esquimosos têm não sei quantas palavras, o povo inui, tem não sei quantas palavras pra branco. E eles têm tantas palavras pra branco, eles enxergam tantas tonalidades de branco porque eles precisam saber onde construiu o iglu e onde você vai quebrar e congelar. O fato é que, pra além dessa evidência um tanto anedótica e pouco rigorosa, de fato, as línguas ao redor do mundo, elas têm determinadas maneiras de construir o tempo. A construção do passado, a construção da ação no passado, ou mesmo da ação no futuro, cada língua tem uma estrutura diferente. Existem estruturas que são semelhantes e existem estruturas que são bastante diferentes. Inclusive, tem também aquela coisa das palavras, né? Palavras às vezes que são específicas, conceitos específicos que aparecem em determinadas culturas e não aparecem em outras. Tem aquele clichê que fala que só em português tem saudade. Bobagem, tem saudade em várias outras linhas. Mas a maneira como a gente estrutura a saudade é, não sei se única, mas é particular. Então também a própria conceituação das palavras, a própria maneira de você produzir sentido sobre essas palavras, demonstra também uma grande influência cultural e algo que apenas os falantes, aqueles que vivem em cima de nada da linguagem são capazes de ter. Às vezes, determinada maneira de organizar o raciocínio, para nós, por exemplo, falando de português, é muito difícil, sendo que às vezes em Guarani, em Italiano, em Japonês, sei lá, em outra língua qualquer, às vezes tem uma palavra só para isso. Está entendendo? A gente às vezes tem que falar um monte de coisa, a gente tem que construir uma frase comprida, eles têm uma palavra. Então isso já demonstra também a capacidade de você organizar e de estruturar certos pensamentos a partir daquela linguagem específica. E para deixar bem claro, a consciência do tempo passa por aí. Obviamente, é uma forçação de barra do filme. Nós não temos um cérebro, até do ponto de vista físico, é difícil sustentar um negócio desse, de que a gente consegue ter memórias do futuro. Basta a gente aprender uma língua diferente, a gente vai ter memórias do futuro. Sei lá, por tudo que a gente sabe, isso é irreal. Mas a maneira de construir, a maneira de formular o futuro ou de formular o passado, bom, aí a língua, sim, tem uma influência muito grande. As formas como a população conjuga os verbos são bem indicativas. Exato. Diz muito sobre a maneira como esses próprios povos, essas pessoas, reconhecem a sua ação no mundo. Para a relatividade, o tempo não é homogêneo e não é independente do espaço e tem uma forte relação com a gravidade. Sim, sim, a teoria da relatividade geral é isso aí. Agora, o cérebro da gente tem capacidade de se adaptar de tal maneira uma linguagem que consiga ler o futuro? Como é que a gente vai ter memória do futuro? Sabe? Essa brincadeira, ela faz mais sentido se você considerar que esses alienígenas, eles vivem também em outra regra, sabe? Eles são, na verdade, de um universo paralelo. Eles não são nem do nosso universo. Então, eles estão submetidos a outras leis da física. Aí, você pode entrar nessa pira do que os caras têm memória do futuro. Com o que a gente conhece hoje, com o que a gente tem de noção hoje sobre como é que as coisas são da física, da natureza, não dá para fazer isso. a não ser que tenha algumas teorias muito malucas, aí eu desconheço que consigo dizer não, não, é possível se a gente aprender uma linguagem que vai fazer com que a gente tenha memórias do futuro. Por tudo que eu sei, acho impossível. Link, essa ideia do tempo não fala com Agostinho, passado, presente, futuro, presentificado, essa forma como a nossa consciência do tempo e da linguagem, cara, isso passa com muitos outros pensadores sobre o tempo. Por exemplo, eu falei aqui de Deleuze que vai se ocupar de repetição, etc. O Deleuze vai separar tempo... Ele vai pegar uma coisa dos gregos, né? Os gregos tinham três conceitos de tempo diferentes, pelo menos três. Eles tinham o tempo cronológico, o tempo crônico, que é o que a gente conhece hoje, é o tempo do relógio. Eles tinham o tempo aionico, que é o mais complicado de explicar, porque o aionico é basicamente o entendimento de uma convergência passado-futuro, então pode-se especular que o tempo dos alienígenas é um tempo aionico. Para dar um exemplo concreto, para isso não ficar tão abstrato, quando teve os protestos do Chile, aqueles protestos recentes que levaram o Chile a exigir uma nova constituição, ali era um exemplo era eles brigando com a constituição do Pinochet, que já tinham sido feitas há décadas antes, e eles clamando para um futuro. Era passado e futuro ali bem claro, ali você via claramente essa imagem do tempo aionico, que é um tempo, inclusive, que não se atém ao presente. Qual é o presente? O presente é ter que trabalhar e tal, as pessoas pararam de trabalhar, foram para a rua, foram protestar, porque elas queriam, nessa convergência passado e futuro, formular alguma coisa nova. Então, isso é um exemplo de tempo aionico levado a um, tentando trazer aqui um exemplo vão. Tem o tempo cairológico, tem o kairós, que no grego é o tempo oportuno, que é aquele, tem gente que traduz como instante, mas não é uma boa tradução, porque o kairós é exatamente isso, tempo oportuno, oportunidade precisa, é aquele momento chave para você fazer alguma coisa. Mas o conceito das palavras também muda com o tempo. Sim, sim, nada é estanque. O termo história no Egito, o termo história no Egito dos faraós é diferente do termo história na atualidade. Sim, uma linguagem não existe fora do tempo, como isso existiria? Pois é, ela não existe fora do tempo, de modo que também lança esse problema. Se a gente está falando de uma linguagem que consegue ter memórias no futuro, essa linguagem muda, talvez ela não mude nunca. Como ela não é linear, ela também não tem progressão no próprio tempo, ainda que ela esteja o tempo todo lendo o tempo. Olha a pira, cara, olha a pira. Mas enfim, voltando para o filme, voltando para o filme que a gente está aqui dando voltas e voltas filosóficas, aí vem a parte do filme agora na dimensão ética que deixa muita gente doida, porque a gente descobre que ela agora sabe todo o sofrimento que ela vai passar. Ela agora sabe que ela vai ter uma filha que vai morrer jovem e ela vai passar por essa dor que talvez seja a maior dor que existe no mundo que é de você perder um filho. E aí tem aquela cena final que ela está lá tomando vinho toda sensual e o cara pergunta ali para ela você quer ter um filho e ela fala quero, eu quero ter um bebê. Ela decide. Ela sabe o que vai acontecer e mesmo assim ela decide. E aí tem um diálogo que eu não sei se vocês vão lembrar que é de uma lindeza só que é emocionante que ela tem com a filha dela que a filha dela está pequenininha ainda e aí é quando ela e o marido se separaram e dá a entender que eles se separaram porque ela contou para o marido que a menina vai morrer e o marido não soube processar isso eles se separam e daí ela explica para a filha sem dizer que é a própria filha que vai morrer falando assim olha, eu contei para o teu pai um evento que é unstoppable né, imparável e aí a menina fala tipo eu e ela fala tipo você e essa fala cara essa fala é foda porque ela tem várias dimensões uma é aquela mentira que pais que amam seus filhos compram pais que amam seus filhos mentem tem um episódio muito bom da série do House vocês lembram que a série do House teve alguns episódios muito bons e era uma série muito sobre mentira lembra que o slogan inclusive da série era todo mundo mente e tem um episódio que a gente acompanha a figura do pai do House e a gente descobre que o pai dele era um pai ruim porque era um pai que não mentia era um pai que era muito terrivelmente sincero e honesto o tempo todo aquele episódio é bom porque o House está investigando sobre um menino que foi infectado com radiação e tal e o pai precisa mentir para o menino que ele vai ficar bem sabendo que ele não vai morrer enfim pais que amam seus filhos mentem qual é a dose dessa mentira bom aí é difícil precisar e tal mas a mentira faz parte só que se por um lado ela está mentindo para a filha por outro ela não está a filha é imparável mesmo porque vai dizer não ela não é imparável ela vai morrer o que é imparável é a doença dela não ela é imparável porque nessa nova compreensão do tempo ela está condenada a repetir sempre ela está nascendo de novo e de novo e de novo e de novo isso é o eterno retorno a personagem ali da Amy Adams está sempre nesse momento de decidir se vai ter ela e ela sempre decide em ter então ela é imparável essa menina sempre acontece não tem como parar a existência dela por mais que a personagem dela da Amy Adams o personagem da mãe possa em algum momento parar mas ela não consegue parar e uma vez que ela não consegue parar a menina é de fato imparável e aí tem uma brincadeira com o título do filme gente porque não sei se vocês se lembram o filme começa falando do nascimento da menina e aí o filme termina com a personagem da Amy Adams decidindo que vai ter essa filha que vai tudo acontecer mais uma vez e aí entra o título a chegada a chegada não é dos alienígenas galera a chegada é da filha o evento trágico no sentido poético da palavra tragédia tragédia não é coisa triste tragédia é algo que com a qual você luta mas mesmo assim o destino já está escrito pelos deuses pois bem essa noção trágica da filha está ali imposta ela vai acontecer de novo então é a chegada da tragédia mas a chegada da tragédia não no sentido de um mero pesar inclusive é principalmente a tragédia enquanto componente de alegria e aí vem então portanto esse conceito claro que é do amor fati amor ao destino amor ao fardo a personagem da Amy Adams a doutora Louise Banks sabe que sempre vai sofrer quando isso acontecer mas como é que ela pode privar de existir uma pessoa tão cheia de luz uma pessoa a filha dela que por alguns anos não chegou a completar 20 anos mas nesses quase 20 anos foi tão cheia de vida foi tão feliz como é que eu posso privar essa vida ah mas ela vai acabar mais cedo pô ninguém sabe quanto tempo vai durar irmão como é que eu vou privar isso então o que acontece é imparável esse amor se torna um destino e uma vez esse amor sendo destino o próprio destino passa a ser amado mesmo na sua dimensão dolorosa mesmo na instância do maior dos sofrimentos apesar da dor e sofrimento ela resolve ter a filha pelo amor por ela apesar da tragédia a experiência vale a pena sempre pela eternidade exato porque se torna uma experiência eterna a menina sempre acontece o tempo não é mais linear a menina se torna eterna ah ela morreu com menos 20 anos sim mas ela é eterna por tudo isso então A Chegada é um filme que eu acho muito bom que inclusive melhora de acordo com as experiências de vida que você tem e pra eu voltar falando da minha experiência de vida essa minha amiga querida que eu conversei com ela poucos meses antes dela morrer ela até onde eu sei nunca leu filosofia de Nietzsche coisas assim e irmão ela me falou ela me deu uma aula de amor fati que me destrói até hoje eu não consigo nem falar disso eu já vou começar a chorar na live porque ela me falou assim eu vou morrer em dois meses mas eu nunca fui tão feliz eu nunca conheci um amor tão pleno porque justamente agora eu tô pra morrer e ao mesmo tempo ela falou assim mas isso não quer dizer que eu vou aceitar eu vou brigar até o último instante porque eu quero continuar vivendo por isso que não tem essa coisa de comodismo ela falou vou lutar até o último instante mas eu sei que eu vou perder e eu tô bem com essa noção de que eu vou perder no final eu já aceitei isso e eu tô feliz porque o que eu tô agora é aproveitando cada instante que eu tenho o meu filho que tem poucos anos esse sofrimento imenso me fez ter uma percepção de amor que eu nunca tive e mesmo diante da morte agora eu estou feliz eu só descobri como é bom não ter dor depois que eu tive duas úlceras ao mesmo tempo só depois disso eu soube o quão é bom o quão bom é não ter dor cara eu tive uma experiência quando eu fiquei eu tive uma infecção muito grave na vesícula eu fiquei 15 dias internado quase morri e aí eu fiz a cirurgia e eu tava me recobrando da anestesia eu passei muito eu passei eu fiquei dias e dias na base de morfina eu sentia muita dor e aí por causa da morfina eu parei de sentir dor e aí eu fiz a cirurgia tinha anestesia geral e aí eu queria fazer xixi e eu ainda tava meio grogue tanto que eu fui levando a enfermeira até falou ah não quer fazer aqui as negócios que eles fazem eles trazem pra te fazer xixi na cama ali mesmo eles chamam de comadre sei lá e aí eu disse não, não consigo não consigo eu quero fazer xixi de pé aí ela disse bom, levanta aí da cama vê se tu consegue vê se tu consegue mexer as pernas e aí eu botei as pernas no chão e eu ainda tava completamente anestesiado eu não senti direito as minhas pernas então quase eu caí mas eu comecei a andar e conforme a sensação do meu corpo foi voltando começou a vir uma dor tão intensa de eu sentir meu pé no chão de eu sentir os músculos da minha perna fritando sei lá sensação esquisita e ao mesmo tempo aquilo foi de uma alegria cara aquilo foi de uma alegria eu disse meu Deus cara eu tô vivo de novo eu tô sentindo dor só sente dor quem tá vivo olha que gostoso é eu sentir de volta as minhas pernas assim tá doendo pra caralho andar pra ir fazer uma porra e um xixi mas eu tô vivo de novo eu tô voltando a me sentir eu tô voltando a ter uma percepção do meu próprio corpo vocês estão entendendo a dimensão do amor fati do amor à dor ao sofrimento do amor à tragédia deu gente né ô filosofamo fritamo a cabeça então fica a sugestão assistam a chegada e eu vou tomar vergonha na cara e vou ler o conto e conforme for talvez eu comente de novo sobre esse filme depois que eu leio o conto deu chega de falar de linguísticas ETs e crises existenciais clamor eio 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 eio